Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. E já quero aproveitar este momento para agradecer a você que fez a sua inscrição aqui no canal no YouTube. Você que ainda vai fazer, seja muito bem-vindo a esta família linda e abençoada. E eu quero aproveitar este momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Sabe aquela hora que você pensa que aquilo que é teu vai ser levado, porque você não tem mais condições nem estrutura para sustentar algo? É exatamente neste momento que o Senhor te surpreende. A Bíblia nos diz que um certo dia uma mulher, ela se encontrou com credores batendo na sua porta, pois queriam levar os seus filhos, pois ela tinha uma dívida com que ela não podia pagar. Mas a Bíblia nos relata que aquela mulher se levantou e decidiu não abrir mão daquilo que lhe pertencia. E a Bíblia nos diz que por fim o Senhor operou um grande milagre, multiplicando aquilo que ela tinha em casa. E ela tinha azeite na sua casa. O Senhor multiplicou, ela pagou a dívida e ainda viveu do resto. Olha só o que é que Deus manda dizer ao teu coração. Aquilo que é teu não vai ser levado, não. Sabe por quê? Porque o Senhor vai operar milagres na tua casa. Aquilo que é teu não vai para a mão do inimigo, porque o Senhor vai operar milagre no teu casamento. Aquilo que te pertence não vai ser arrancado de você, não. Sabe por quê? Porque você vai lutar por aquilo que é teu. Assim como aquela mãe decidiu não entregar os seus filhos aos credores, você também não pode entregar aquilo que é teu de mão beijada para ninguém. Você não pode entregar aquilo que te pertence nas mãos do adversário, não. Você vai dobrar os teus joelhos. Você vai clamar e o Senhor vai fazer milagre dentro do teu lar. O Senhor vai fazer milagre dentro da tua casa, dentro do teu ministério, no meio da tua família. Te prepara. Sabe por quê? Porque aquilo que você pensa que vai ser arrancado de você, Deus manda te dizer. Você, além de não permitir que seja levado, você ainda vai ter sobrenatural para contar neste lugar. Então levanta a tua cabeça, alegra o teu coração, porque o teu Deus, Ele é contigo. Ele não tem te deixado, não tem te abandonado e vai fazer milagre sim. Aquilo que é teu não vai ser levado. Aquilo que é teu não vai ser arrancado. E porventura, aquilo que você tenha perdido, Deus manda lhe dizer. Te prepara. Vai ter restituição. Tua casa é lugar de milagre. A tua vida é lugar de milagre. A tua história é lugar de milagre. Te prepara. Dobra os teus joelhos, porque grande vai ser o agir de Deus nesta causa. Amém, queridos? Foi abençoado por esta palavra? Compartilha ela com alguém. Tenho certeza que tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor e Deus vai usar a tua vida. Fica na paz de Cristo. Te ama em Cristo. Jesus. Beijo, beijo, beijo.